Um pastor pode gritar com um membro da igreja, já que ele é uma autoridade e aprendemos que toda autoridade é constituída por Deus? Não, meus lindos, onde isso está escrito? Tentar incutir culpa através de gritos, de repetições deslocadas de versículos bíblicos é assédio moral E também configura gaslighting, que é uma forma de abuso psicológico na qual as informações são distorcidas ou omitidas para favorecer o abusador Ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, duvidar da sua percepção, da sua sanidade Isso demonstra que o líder não tem nem empatia, que dirá amor, que é um dos princípios bíblicos, não é? Lê 1 Timóteo 4, lá já havia um alerta contra esses líderes que pela sua hipocrisia falam mentiras